Música Fala galera, e no estádio Moisés Lucarelli em Campinas, o Grêmio em sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série B apenas empatou em 0x0 contra a Ponte Preta, observando os 90 minutos da partida, considero um empate com gosto amargo especialmente pelo primeiro tempo, o Grêmio desperdiçou muitas oportunidades, inclusive um pênalti com Lucas Silva e agora terá duas partidas na arena na sequência contra a Chapecoense e também o Guarani para começar a consolidar uma boa campanha na competição vamos agora a uma breve análise de Ponte Preta 0, Grêmio também 0 aqui no canal muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo super, super e viralizar cada vez mais aqui no Youtube lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul aposta mínima de R$ 5, premiação máxima que pode chegar até R$ 20 mil não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas e está valendo demais a pena demais jogos aí para você apostar o início do Campeonato Brasileiro da Série B, da Série A jogos pelo mundo e por aí vai, tá legal? Bom, o Grêmio já saiu de Porto Alegre escalado com o desfalque aí do Diego Souza, também do Nicolas e a equipe já era conhecida de todos com Breno, Rodrigues, Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa Vidia Sante, Lucas Silva, Bitelo, Campas, Ferreira e Elias um time aí que já, como eu disse, estava definido não tinha por que o Roger mexer nesta estrutura e com isso esta equipe começou o jogo e muito bem, especialmente no primeiro tempo antes de qualquer coisa, foi um jogo com a cara da Série B muito marcado, pouco jogado, gramado irregular mas ainda assim o Grêmio teve aí muitas chances para marcar o gol no primeiro tempo logo no começo da partida o Ferreira tenta aí uma inversão de bola de trivela, a zaga da ponte afasta mal e o Lucas Silva com o gol escancarado à sua frente ao invés de apenas colocar a bola para o fundo do gol resolveu chutar forte e aí perdeu uma grande chance na sequência, uma cobrança de escanteio através do Campas, o Rodrigues cabeceou muito perto do gol na sequência vem o pênalti uma jogada pelo lado esquerdo o Elias sofre a penalidade máxima muito bem marcada e aí o Lucas Silva perde foi uma cobrança muito parecida com o gol que ele marcou no Colosso da Lagoa diante do Ipiranga Direchim só que ele tirou muito da goleira e aí acabou perdendo a grande chance do jogo para o Grêmio sair na frente e aí começar a construir a sua vitória teve no Elias ainda também uma grande jogada ao final da primeira etapa em que ele conduz a bola com muita força muita velocidade chuta colocado ia fazendo um golaço mas aí o goleiro da ponte faz uma boa defesa imaginei eu que o Grêmio ia seguir nesse ritmo forte e intenso para marcar o seu gol da vitória no segundo tempo até porque tem aí aquela velha máxima do futebol aquele velho castigo o Grêmio teve muitas chances para abrir o placar mas aí acabou não convertendo as suas chances veio o segundo tempo e a partida especialmente pelo lado do Grêmio caiu ainda mais tecnicamente tanto é que eu considero apenas uma chance no segundo tempo que o Grêmio teve de marcar em uma jogada ali em que o Campas chuta de primeira de fora da área a defesa parcial do goleiro e o Bitelo acaba tirando demais do gol e aí perdendo mais uma oportunidade para o Tricolor Roger ainda fez algumas mudanças durante a segunda etapa como por exemplo colocando aí o Gabriel Teixeira no lugar do Campas o Ricardinho no lugar do Elias depois na sequência ainda colocou aí o Gabriel Silva no lugar do Bitelo e o Janderson no lugar do Ferreira mas não foi suficiente o Grêmio acabou empatando na sua estreia na competição nacional destaques individuais do Grêmio mais uma vez gostei demais do Rodrigues na lateral direita improvisado ele acabou não comprometendo marcou muito bem teve a oportunidade de ir para o ataque também teve uma atuação bastante razoável Jeromel é chover no molhado grande destaque mais uma vez Diogo Barbosa foi o pior jogador do Grêmio em campo errou absolutamente tudo na marcação e no apoio seguramente uma das piores partidas deste jogador com a camisa do Grêmio Bitelo não gostei dele achei um jogador que em comparação as suas partidas no Campeonato Gaúcho acabou deixando um pouco a desejar o Campas também muito discreto no jogo assim como o Ferreira o Elias foi o grande destaque do Grêmio na minha avaliação pois com muita força muita velocidade incomodou o tempo inteiro os defensores da Ponte Preta sofreu o pênalti desperdiçado pelo Lucas Silva também teve uma outra chance no final da primeira etapa e este jogador se credencia ainda mais para ser um titular absoluto do time do Grêmio Diego Souza a gente muitas vezes critica que este jogador às vezes está um tanto quanto fora de forma mas eu acredito que se ele tivesse em campo muitas das oportunidades que o Grêmio desperdiçou o Diego Souza guardaria pois tem na finalização uma qualidade muito grande resumindo Ponte Preta 0 Grêmio 0 poderia ter sido melhor o Grêmio teve chances para sair com uma vitória do Moisés Lucarelli mas agora pode com a Arena e aqui até a direção vai fazer aí convocações ao longo da semana lotar a Arena contra Chapecoense e Guarani para que o Grêmio comece a encaminhar uma campanha de acesso tranquilo a Série A do Campeonato Brasileiro eu gostei da atuação mas não é só isso tem que colocar a bola na casinha e hoje o Grêmio perdeu muitas chances e perdeu aí a chance de sair com a vitória tá legal? Assim eu vi Ponte Preta 0 Grêmio 0 a estreia do Tricolor no Campeonato Brasileiro da Série B tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like aquele joinha bacana grande abraço a todos